e iniciamos a nossa transmissão com mais um vídeo nesse vídeo vamos estar acompanhando aí a live polêmica do polar indignado com a natália vamos estar acompanhando aí na íntegra porque que o polar se indignou com a natália qual é o motivo dessa live que o polar fez falando chamando a natália de ingrato vamos estar acompanhando esse vídeo mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial para vocês que acompanham nosso trabalho que curte o nosso canal não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações eu sou o ricardo lima e esse é o seu canal de notícia vamos acompanhar aí o áudio do polar esse é o seu canal de notícia agora quantas vezes a Priscila Barstow segurou na mão dela compartilha compartilha por favor não deixe de compartilhar quanta vez aquela ingrata que não tem coragem de lavar o prato que come nunca valor nunca lavou o prato que comia dentro da casa da dona Adna e da Priscila Barstow e ela agrediu pessoas que tirou da boca dos filhos dela para dar para ela pode ir lá me denunciar eu gostaria que todos vocês escrevessem assim ó ingrata escreve aí por favor ingrata escreve ingrata porque essa mulher é ingrata 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 compartilha mas compartilha com o bom para chegar lá na amiga dela que ela falou que agora eu não vou pegar minha filha vou trazer aqui para casa da minha amiga temos uma live aqui porque eu só tenho um celular que não ia mostrar para vocês no dia que ela ligou para o Marcos Barstow e falou ai se a Priscila queria ficar com a menina se não vou trazer para o conselho tutelar estamos acompanhando aí a indignação por parte do Polar vendo aí a atitude da Natália e depois de tudo que está acontecendo o que aconteceu com o projeto Pai Resgatando Vidas na sua opinião quem é que está certo nessa história toda é o Polar ou é a Natália deixe logo abaixo aí o seu comentário essa menina não sabe fritar um ovo é uma figura sem futuro não tem futuro nenhum aquele negócio de ficar falando de Deus aquele negócio de cantar hino isso é uma falsidade pura por que que a pessoa que comeu cuspiu no prato que come não merece nada nessa vida essa pessoa é uma pessoa imagina você ter um filho e não dar nenhum carinho para o seu filho morando na mesma casa que ela nem ligava para a própria filha agora fica minha filha minha filha agora imagine vocês compartilhando deixa de compartilhar por favor para chegar lá na amiga dela em aonde quiser no Japão na Alemanha para as madrinhas dela para as madrinhas dela com todo o respeito eu queria pedir para vocês madrinha deixa de ser madrinha dessa mulher e pedir para vocês apoiadores do projeto Pai Resgatando Vida do Marcos Basso que tem admiração para a dona Adna que tem admiração pela Priscila que vamos denunciar a página dela da amiga dela vamos bloquear porque pessoas a gente tem que viver com as pessoas do bem essas pessoas que não respeita as pessoas que não são gratas a gente tem que afastar desse povo ei Natália vou dizer uma coisa para você a dona Adna não precisa de você estamos acompanhando a indignação do Polar referente a Natália segundo o próprio Polar ele está reclamando da ingratidão da Natália com a Priscila com a Adna e com o presidente do projeto qual é a sua opinião sobre essa questão envolvendo o Polar e a Natália deixe logo abaixo o seu comentário vamos continuar ouvindo mais um pouco do áudio do Polar explicando toda a sua revolta a sua insatisfação referente a Natália ei Natália a Priscila Barça não precisa de você e Natália os seguidores do Marcos Basto não precisa de você vai lá usar a sua porcaria que ninguém faz questão de você pode fazer o que você quiser e outra Natália a maioria dos projetos está fechado a porta para você sua ingrata sabe por que Natália ninguém gosta de você caiu a sua máscara a sua falsidade a sua hipocrisia caiu a tua máscara a sua máscara caiu vamos compartilhar com borra para nós reconquistar o que nós perdemos quem for amiga da Natália se me desculpa falar é igual a ela vocês que é seguidores do Marcos Basto se tiver alguma cobra aqui vocês me avisem que eu vou eliminar essa cobra que aqui não vai ficar acabamos acabamos de acompanhar o desabafo do polar qual é a sua opinião a sua